Música Hoje o senhor tem uma agenda bem cheia, como é que o senhor faz para conciliar o ministério com a agenda, a família, porque o senhor é pai, é avô, o senhor tem quantos netos? São quatro netos. Quatro netos, então como é que o senhor concilia essa rotina? Ah sim, isso é com a ajuda de Deus, a esposa tem uma soma muito importante, a mulher tem que ser a mulher de Deus, tem que ser aquela pessoa que compreenda o chamado, porque quando eu conheci a dona Fran, a minha amada, eu não era o Fernandes Lima, eu era simplesmente o auxiliar Fernandes, eu ainda não tinha esse nome todo, o que eu tenho, segundo as pessoas dizem, e graças a Deus que foi o jogo, o conjunto, então hoje dá para conciliar por isso, pela compreensão dela. Hoje meus netos moram com as mães, eles moram comigo, cada um mora com a sua família na Bahia, então para você fazer esposa e filha que já está com 17 anos é muito fácil, e as duas de Jesus então, para conciliar é muito fácil, entende, mas tem aquele momento da família, aquele momento que você precisa estar dando atenção, e hoje com a facilidade que se tem das redes sociais, o contato é muito imediato, então isso também veio ajudar bastante. Mas nas poucas horas vagas que o senhor tem, o senhor vai lá para a Bahia para rever os netos, como é que é? De ano em ano, de ano em ano eu viajo, dois moram em São Paulo, então eu já vejo, e os outros dois moram no interior da Bahia, então quando eu vou lá sempre a gente dá um jeitinho para ir, então dá para ver a família, dá para rever os amigos. É só equilibrar, né? É só equilibrar, e com a ajuda de Deus tudo vai dando certo, você vai fazendo tudo certinho, tudo colocando em pauta, a obra, a família, que também são importantes, o meu ministério, que também é importante, mas nada pode ficar desprovido, nem o ministério, nem a minha vida, nem a família, então tem que ter atenção para tudo. Pastor, uma das suas músicas de mais sucesso, Academia Rosinha, fala sobre crise conjugal. Eu queria que o senhor contasse para a gente, revelasse um segredo para manter um casamento feliz durante tanto tempo, principalmente nos dias de hoje, que às vezes o casamento é visto como algo até descartável. Qual o segredo? É verdade, o segredo é a terceira pessoa que é Jesus, né? Jesus fazendo parte, tendo respeito, compreensão, né? O amor que nunca pode acabar, porque a Bíblia diz que o Deus e o homem não separam. Então, o grande segredo é você saber driblar as circunstâncias que vêm, porque não existe nada perfeito. O único ser perfeito é Deus. Mas quando se há compreensão, quando se há amor, quando se há carinho, companheirismo, que é de suma importância a compreensão do homem com a esposa, a esposa com o homem, o momento do marido, o momento do pastor, o momento do namorado, né? O momento que a gente não pode perder. O casamento, na verdade, são detalhes. Eu me lembro muito bem, quando eu casei com a Fran, eu gostava muito de um perfume chamado Cuba. E a dona Fran, ela tem pavor a perfume doce. E quando eu encostava nela, lá, esse perfume, então eu percebi que aquilo poderia causar um problema. Eu tive que... Uma coisa simples, um detalhe. Eu tive que tomar a decisão de deixar o que eu gostava, né? Pra não prejudicar o meu lar. E graças a Deus que isso deu certo. Então, alguns detalhes que um dos segredos é esse. São detalhezinhos. Quando eu era solteiro, toalha molhada em cima da cama, né? Você vai ao banheiro, você tem que tomar certos cuidados, né? A louça, né? Eu chego sempre tarde, tá tudo limpinho, tem aquele cuidado de você usar. E, né? Deixar tudo no extremo. Tá vendo a dica aí, tá, meninas? São detalhes. Então, pra ter um casamento legal, você precisa estar junto com ela, né? É... Às vezes chega tarde, chegar com muito carinho, acender a luz, procurar tirar a roupa na sala de manhã, vem, deita devagarinho. Se ela acordar, beleza? Se não. Então, são coisas assim que Deus vai dando, Deus vai mostrando a terra. Os segredos são prestar atenção nos detalhes. E eu presto muita atenção, graças a Deus, já são 19 anos, mandando a Fran e pretendo até a volta de triste. É a promessa, né? É isso aí. Pastor, o senhor criou filhos na presença de Deus, os netos acabam ajudando de certa forma. Qual o conselho também que o senhor daria para os pais, principalmente no mundo hoje, com tantos atrativos, como criar filhos na presença de Deus? É ensinar, ensinar o pequeno o caminho que deve andar. Quando for maior, ele não se perde. Então, o segredo é esse. A Bíblia já diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, você não manda, na verdade, entre ato no filho. Você orienta o filho, né? Uma das coisas que eu nunca fiz com a minha filha mais nova é proibir. Isso é proibido, porque o proibido... Chama mais atenção, né? ... desperta para querer conhecer. Então, eu orientava a Débora com 10, 12 anos, 15 anos. Eu orientava ela. Hoje, a Débora é envolvida com o Ministério da Graça, com a juventude. A Kersa também, que, infelizmente, eu vivi muito num mundão. Quando eu me converti, a Kersa já estava casada, mas tem o seu padrão de vida com a família dela. O Juninho, que é o meu mais novinho, ele morou comigo, então tem o seu padrão. O Diego também. Então, o segredo é a orientação e a aproximação. Você aproximou, você orienta dentro da palavra. Tem que ter diálogo, tem que conversar. Nunca gritar, nunca espancar. É um segredo, é o diálogo. É assim que isso não pode faltar. Dialogar e deixar Deus agir. É herança. Se é herança, Deus vai tomar conta. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço. Obrigada a você também que acompanhou a nossa entrevista. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão e com exclusividade. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.